O Atlético segue firme na liderança do Campeonato Mineiro e a vitória sobre o Guarani fora de casa mantém o galo na disputa pelo troféu 100% do E-Gol. E pra nossa alegria, muitos gols em Divinópolis. Neto Berola foi derrubado dentro da área. Pênalti que Ricardinho cobrou rasteiro no canto pra abrir o papel. Outra jogada de Neto Berola e mais um gol de Ricardinho, 2 a 0 Atlético. O terceiro veio com o Magno Alves que se livrou da marcação e de fora da área acertou no cantinho do goleiro Fred. O Galo estava arrasador e completou a goleada ainda no primeiro tempo. Golaço de Neto Berola, 4 a 0. Olha aí a torcida comemorando na área VIP. No segundo tempo, o Atlético Mineiro tirou o pé e deixou o Guarani diminuir. Luiz Fernando chutou rasteiro de esquerda, 4 a 1. E Juninho ainda acertou esse belo chute de fora da área. Atlético 4, Guarani 2, placar final. Atlético 4, Guarani 3, 2 a 0.